Vem! Vem! Vem, abelidozinho, banavirus, vem! Tô ficando abelidozinho, tô ficando abelidozinho, tô ficando abelidozinho, calma, calma ali, ministro! Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali, bati quando eu bati aí, saí batendo assim. É nóis! Prova segunda-feira. Prova de notas voltar pra segunda-feira, bati. Prova de nota pra segunda-feira. 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 Mano, é nóis! Vamos virar essa porra agora, mano! Porra! Vai! Vai que vai então! Vai! Vai! Acabou já, cara! Quer mais? Quer mais, quer mais! Porra! Vai! Porra! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Éa F****ng! Eita F****ng! Maricolo, oi! Aguinaldo! Aguinaldo! Vai te pouco sup... Olha o Cetê segura! Olha! Oh, history! Esparter do! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Ooooooooooooooooooooooooooo! Boa! 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 Olha aqui! Pera aí, olha aqui! Fala uma palavra desse rolê! Palavras da USP! Pala, pede pra eu! Pala, pede pra eu! Pera, pô! Pera, pede pra você! AHAHAHA! Vai, cresci! Oi! Svanz, vanz, vanz Ah, não grava isso! Ah, não, não, não! Ah, olha a alerta! É Bruno Galera estamos aqui com o Bruno É o parceiro do Aguinaldo Aguinaldo é gostoso Ele é muito gostoso Gostoso Vamos pensar com ele Ele topou Você topou isso? Mas vai aqui Olha isso aqui Pega o ar Pega o ar Vai 1, 2, 3 E Eita porra Aê 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 Porra Aê Aê Não foi Foi Agora uma palavra Que você faz Essa da USP Essa da USP Pode vir que é maneira Essa daqui você vai sair louco Louco Pera ai Vai Eu te procuro Foi mais Foi mais Acabou Segunda rodada Segunda rodada Essa é só breja Vai 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 Caralho É o que? Live stream Live stream Caralho Aqui na USP É nóis Eu te dou Eu vou te dar Eu vou te dar Um beijo Um beijo Na bunda Na bunda No cordinho Biologia e chupa química Biologia e chupa química Aê Vai Vai Aaaaah 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 Aaaaah